Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. Você não quer ficar comigo, não quer me dar atenção, eu vou morrer. 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau